Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, passem direto na prova teórica do DETRAN. Inscreva-se no canal Simulado DETRAN Online para não perder o próximo vídeo. Não esqueçam de inscrever-se no clube dos canais. Garanta sua aprovação. Meu muito obrigado. Simulado do DETRAN com dicas e pegadinhas da prova teórica. E vamos iniciar o nosso simulado. Questão de número 1. Participar de rachas. Letra A. Não é considerado crime de trânsito. Letra B. Pela contramão é crime de trânsito. Letra C. É considerado crime de trânsito. E letra D. É crime de se cruzar com o sinal vermelho. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marquem uma delas. A alternativa correta é a letra C. Letra C. Marquem a letra C. É considerado crime de trânsito. Então, participar de rachas é considerado crime de trânsito. Vamos à dica. A pena é de 3 a 6 anos de reclusão no caso de lesão corporal e de 5 a 10 anos no caso de morte. Vamos à próxima questão. Questão 2. Forçar passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam próximos de passar um pelo outro. Letra A. Parar o veículo no acostamento das estradas quando não houver local apropriado para fazer retorno. Letra B. É permitido para cumprimentar os passageiros. Letra C. É proibido a todo contor de veículo. Letra D. É permitido para dar passagem pela esquerda quando solicitado. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marquem uma delas. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Marquem a letra C. É proibido a todo contor de veículo. Então, aqui na dica, no CTB, no artigo 191, é infração gravíssima, penalidade, multa 10 vezes e suspensão do direito de dirigir. Forçar passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam próximos de passar um pelo outro. Vamos à próxima questão. Questão 3. Infração média punida com multirretenção do veículo. Letra A. Não existe mais retenção do veículo. Letra B. Infração punida com multirretenção do veículo só na gravíssima. Letra C. Transitar com o veículo desligado ou desengrenado em ladeiras. Letra D. Infração média não tem retenção do veículo. Vejam a questão. Vejam as alternativas. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Marquem a letra C. Transitar com o veículo desligado ou desengrenado em ladeiras. E vamos à dica. O artigo 231, no inciso 9. Estabelece que transitar com o veículo desligado ou desengrenado em declive é uma infração média com penalidade de multa e medida administrativa de retenção. Então, pessoal, está falando em declive. No caso aqui, está falando em ladeiras. Ladeiras, pessoal. Na descida, chama-se declive. Vamos à próxima questão. Questão 4. São as placas de indicação que... Letra A. Regulamento do trânsito. Letra B. Adverte o condutor do veículo. Letra C. Presta para serviços auxiliares. Letra D. Não perdem em eficiência quando usado de modo excessivo. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marquem uma delas. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra D. Marquem a letra D. Não perdem em eficiência quando usadas em modo excessivo. Usadas de modo excessivo. A dica. As placas de indicação têm por finalidade identificar as vias e os locais de interesse, bem como orientar a condutora de veículo quanto aos percursos, os destinos, as distâncias, os serviços auxiliares e também ter como função a educação do usuário. Isso aí, pessoal. Estamos falando de placas de indicação. Questão 5. A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor portador da permissão para dirigir ao terno de um ano. Letra A. Cometer uma infração de natureza média e uma leve. Letra B. Se não cometer uma infração de natureza grave ou gravíssima. Letra C. Se reincidente na infração de natureza leve. Letra D. Cometer uma infração de natureza leve. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marquem uma delas. E vamos ao gabarito. Alternativa correta é a letra B. Marque a letra B. Se não cometer uma infração de natureza grave ou gravíssima. Vamos à dica. O artigo 148 do CTB, no parágrafo terceiro. A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no terno de um ano, desde que eu mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, ou seja, reincidente em infração média. Vamos à próxima questão. Questão 6. O pagamento da multa poderá ser efetuado até a data do vencimento expresso na notificação da seguinte forma. Letra A. Por 90% do seu valor. Letra B. Por 80% do seu valor. Letra C. Pela metade do valor integral. Letra D. Sem desconto ou acréscimo. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marquem uma delas. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra B. Marque a letra B por 80% do seu valor. E aqui a dica. No CTB, no artigo 258, o pagamento da multa poderá ser efetuado até a data do vencimento expressa na notificação por 80% do seu valor. Vamos à próxima questão. Questão 7. As placas de sinalização quanto à sua função classificam-se em regulamentação, advertência e indicação. Letra B. Regulamentação, semafórica e indicação. Letra C. Regulamentação, semafórica e advertência. Letra D. Regulamentação, serviços auxiliares, advertência e faixa de proteção para pedestre. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marquem uma delas. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra A. Marque a letra A. Regulamentação, advertência e indicação. Cuidado na pegadinha da letra D. Que diz regulamentação, serviços auxiliares, advertências e faixa de proteção para pedestre. Essa alternativa D é uma pegadinha, pessoal. Cuidado aí. Vamos à próxima questão. Questão 8. A marca de canalização que tem por finalidade separar fluxo de tráfego de sentidos opostos é pintada na via Narcú. Letra A, vermelha. Letra B, verde. Letra C, amarela. Letra D, branca. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marquem uma delas. E a alternativa correta é a letra. Letra C, amarela. A linha de canalização serve para delimitar no pavimento as áreas reservadas à circulação de veículos, orientando os fluxos de tráfego por motivos de segurança e fluidez. São feitas na cor branca quando direcionam o fluxo no mesmo sentido. E na cor, amarela, quando direciona o fluxo no sentido oposto. Veja, pessoal, que fala em amarela quando em sentidos opostos. Veja aqui que a pergunta é a cor quando fala aqui em sentidos opostos. E na cor, quando o tráfego é no sentido oposto. Vamos, aí no caso, a letra C, amarela. Vamos à próxima questão. Questão 9. O condutor no trânsito deve ter percepção e respeito às expectativas das pessoas adotando uma postura adequada, sendo letra A, cuidadoso e atento. Letra B, cuidadoso, atento e rápido. Letra C, cuidadoso e rápido. Letra D, decidido e agressivo. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marquem uma delas. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra A. Marque a letra A, cuidadoso e atento. Cuidado, pessoal, na pegadinha da letra B, que fala cuidadoso, atento e rápido. Não é atento e rápido, pessoal. Aqui é uma pegadinha. Cuidado aí, na letra B. Esse aqui, o erro aqui foi aqui, no caso, colocar rápido. Mas a letra correta é a letra A, cuidadoso e atento. Questão 10. Considera-se a utilização das veias por letra A, animais, pessoas e animais, isolados ou em grupos. Letra B, pessoas, veículos e animais isolados ou em grupos, conduzidos ou não. Letra C, veículos conduzidos por condutores habilitados. Letra D, pessoas e veículos, conduzidos ou não. Então, vejam a questão, marque uma das alternativas e vamos ao gabarito. Gabarito letra B, marque a letra B, pessoas, veículos e animais isolados ou em grupos, conduzidos ou não. Cuidado, pessoal, na pegadinha da letra A, que diz veículos e pessoas e animais isolados ou em grupos. Faltou, aqui pessoal, que está errada, faltou conduzidos ou não. Essa é a resposta correta, letra B. Vamos à próxima questão. Questão 11. A receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito será aplicada em letra A, sinalização, letra B, engenharia de tráfego, letra C, policiamento, letra D, sinalização, policiamento e engenharia de tráfego. Então, vejam a questão, marque uma das alternativas e vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra D. Marque a letra D, sinalização, policiamento e engenharia de tráfego. Vamos à dica. No CTB, no artigo 320, a receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito será aplicada exclusivamente em sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito. Vamos à próxima questão. Questão 12. A qual órgão compete criar escâmaras temáticas? Letra A, denatran, letra B, contran, letra C, jari, letra D, centran. Vejam a questão. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra... Letra B. Marquem a letra B. Contran. A dica, pessoal, é a sigla CONTRAN, que é Conselho Nacional de Trânsito. Vamos à próxima questão. Questão 13. O condutor deve utilizar a velocidade compatível com as condições locais. Letra A. Não se importar com as situações locais, pois a rodovia é preferencial. Letra B. Manter a mesma velocidade, mas não fazer ultrapassagem neste trecho. Letra C. No trecho de rodovia dentro de áreas urbanas. E letra D. Manter a mesma velocidade com quem vinha dirigindo. Vejam a questão. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Marque a letra C. No trecho de rodovia dentro de áreas urbanas. Essa é a alternativa correta. E vamos à dica. Transitar em velocidade compatível com a segurança diante de escola, hospitais, estações de embarque, desembarque, logradouros estreitos ou onde haja grande movimentação de pedestres. Vamos à próxima questão. Questão 14. Tem por finalidade informar das condições, proibições, obrigações ou restrições. Letra A. As placas de advertência. Letra B. As placas de regulamentação. Letra C. Indicar sentido de direção. Letra D. Placas de proibição do uso das vias. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marque uma delas. E a alternativa correta é a letra... Letra B. Marque a letra B. Placas de regulamentação. A dica. As placas de regulamentação têm por finalidade informar os usuários sobre condições, proibições, obrigações ou restrições no uso da via. Suas mensagens são imperativas e o desespeito constitui infração. Vamos à próxima questão. Questão 15. Infração gravíssima. Multa recolhimento da CNH. Retenção do veículo até a apresentação de um condutor habilitado para a categoria do veículo. Letra A. Infração grave. Multa. Apreensão do veículo e recolhimento da permissão para dirigir ou da CNH. Letra B. O condutor que for pego dirigindo ou estando sua CNH vencida há mais de 30 dias terá como penalidade multa e 7 pontos na carteira. Letra A. Gravíssima. Infração gravíssima. Multa e remoção do veículo. Letra D. Infração gravíssima. Multa e apreensão do veículo e recolhimento da CNH. Vejam a questão. Marque uma das alternativas. E vamos ao gabarito. Gabarito letra B. Marque a letra B. O condutor que for pego dirigindo ou estando sua CNH vencida há mais de 30 dias terá como penalidade multa e 7 pontos na carteira. Que é na CNH. A dica. A infração consiste em dirigir o veículo quando sua carteira de motorista estiver vencida há mais de 30 dias. Esta é uma infração de natureza gravíssima. Penalidades de multas e de 7 pontos na carteira. Vamos à próxima questão. Questão 16. A placa que indica ao condutor de veículo a obrigação de circular no sentido indicado é? Temos a placa letra A, B, C e D. Vejam a questão. Vejam as placas. Marque uma delas e vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra A. Marque a letra A. Sentido indicado é esta seta aqui, pessoal. Sentido indicado. Cuidado na pegadinha da letra D. Que tem esta seta aqui e a placa siga em frente. Veja que esta é para cima. E esta aqui, sentido indicado, é para a direita, pessoal. Vamos à próxima questão. Questão 17. João entregou a direção do seu veículo a uma pessoa habilitada em categoria diferente da exigida para conduzi-lo. A medida administrativa prevista neste caso é a medida administrativa. Letra A, recolhimento da CNH ou PPD, que é permissão para dirigir. Letra B, recolhimento de animais. Letra C, retenção do veículo. E letra D, remoção do veículo. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marque uma delas. E vamos ao gabarito. Gabarito, letra C. Marque a letra C. Retenção do veículo. Veja a dica. As medidas administrativas começam com a letra R. Grave bem, pessoal. Sempre começa com a letra R. Com a exceção de transbordo de carga. Também é uma medida administrativa. Mas esta aqui não começa com a letra R. É a única. Transbordo de carga. Todas as outras, pessoal. Começa com R. E retenção do veículo é uma delas. Então, lembre. Apareceu a letra R. Lembre-se que é medidas administrativas. Questão desúdio. Para saber se a bateria do veículo está descarregada, deve-se observar ou observar U ou A. Letra A, radiador. Letra B, luz indicadora do painel acesa ou voltímetro. Letra C, veículo afogado. E letra D, motor com multivibração. Vejam a questão. Marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra B. Marque a letra B. Luz indicadora do painel acesa ou voltímetro. Dica. Voltímetro é um instrumento que mede a voltagem. Tensão na bateria, que é de 12 volts. Vamos à próxima questão. Questão 19. A finalidade do filtro de combustível é. Letra A, aumentar o fluxo de combustível. Letra B, evitar excesso de combustível. Letra C, reter as impurezas do combustível. Letra D, reter as impurezas do ar. Vejam a questão. Marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra. Letra C, marquem a letra C, reter as impurezas do combustível. E vamos à dica. A finalidade do filtro de combustível é eliminar impureza no combustível, para que ele chegue ao cilindro de combustão o mais puro possível. Vamos à próxima questão. Questão 20. São elementos do sistema de freio. Letra A, coroa, pinha e lonas. Letra B, eixo primário e eixo secundário. Letra C, cabos primários, cabos secundários e travas. Letra D, cilindro mestre, disco e tambor. Vejam a questão. Marque uma das alternativas. E vamos ao gabarito. Gabarito letra D, marca a letra D, cilindro mestre, disco e tambor. Vamos à dica. Os sistemas de freio são o pedal de acionamento, o cilindro mestre, servo freio, fluido, mangueiras, flexíveis, cilindro de roda, pastilhas e pinça, além do disco e tambor. Vamos à próxima questão. Questão 21. Mecânico e hidráulico. Letra A, são tipos de freios. Letra B, são tipos de motores. Letra C, são tipos de macacos. Letra D, são tipos de freios. Não são tipos de freios. Vejam a questão. Marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra A. Marque a letra A. São tipos de freios. Mecânico e hidráulico. Cuidado na pegadinha. Na letra C, que diz, são tipos de macacos. Cuidado aí nesta pegadinha, pessoal. A letra C. Correto mesmo, são tipos de freios. Questão 22. O freio de estacionamento, conhecido como freio de mão, é ativado. Letra A, nas quatro rodas. Letra B, nas rodas traseiras. Letra C, nas rodas dianteiras. Letra D, no eixo cardã. Vejam a questão. Marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra. Letra B. Marque a letra B, nas rodas traseiras. Vamos à dica. A principal função do freio de mão é travar o carro quando estiver estacionado e garantir que ele não vá se mover, mesmo se for empurrado ou estiver em um morro. O freio de mão é formado por um cabo de aço que, quando acionado, pressiona os freios contra as rodas traseiras. Veja aqui, pessoal. Rodas traseiras. Vamos à próxima questão. Questão 23. São elementos do sistema de ignição. Letra A, a bateria. Letra B, o distribuidor. Letra C, as velas. Letra D, todas as alternativas acima estão corretas. Vejam a questão. Marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra. Letra D. Marque a letra D. Todas as alternativas acima estão corretas. Então, a dica aqui. Nos carros atuais, o sistema de ignição do motor é formado por chave ou botão de partida. Letra B, módulo eletrônico independente ou integrado com a injeção. Bobina, única com saída dupla ou para cada cilindro. Cabos de velas, não usados nos modelos com bobinas diretas e velas. Então, aqui, pessoal, isso aqui tudo aqui são elementos do sistema de ignição. Vamos à próxima questão. Questão 24. A válvula de escape controla a letra A, saída de água do radiador. Letra B, saída dos gases do carburador. Letra C, saída dos gases resultantes das queimas. Letra D, entrada dos gases nos cilindros. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marque uma delas. E a alternativa correta é a letra C. Marque a letra C, saída dos gases resultantes das queimas. Vamos à dica. A válvula de escape tem como objetivo expulsar os gases contidos na câmara de combustão. Quando acontece a inflamação de ar e combustível no cilindro, os gases resultantes desta combustão são expulsos para o exterior do motor por meio da válvula de escape. Vamos à próxima questão. Questão 25. Questão 25. O painel de instrumento do veículo serve para letra A, indicar todo e qualquer tipo de defeito do veículo. Letra B, indicar apenas a velocidade do veículo. Letra C, indicar os caminhos alternativos no trânsito. Letra D, verificar possíveis anomalias no funcionamento do veículo. Vejam a questão. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra D. Marque a letra D. Verificar possíveis anomalias no funcionamento do veículo. Vamos à dica. Elementos são. Elementos do painel de instrumento do veículo. São o velocímetro, o odômetro parcial, o odômetro total, tacômetro. Nível de combustível, temperatura do motor, relógio e botão de alerta. Vamos à próxima questão. Questão 26. O carburador nos veículos mais modernos vem sendo substituído por letra A, injeção eletrônica. Letra B, ignição e injeção eletrônica. Letra C, ligação direta. Letra D, injeção eletrônica. Vejam a questão. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra D. Marque a letra D, injeção eletrônica. Dica. A injeção eletrônica, além de gerar uma economia considerável no consumo da moto ou do veículo, pessoal, também. O motor passa a utilizar o combustível em quantidades extremamente bem dosadas, de acordo com sua necessidade. Vamos à próxima questão. Questão 27. Fazem parte do sistema elétrico. Letra A, bateria e bobina. Letra B, radiador e bateria. Letra C, pistão e cilindros. Letra de carburador e filtro de ar. Vejam a questão. Marque uma das alternativas. E vamos ao gabarito. Alternativa correta é a letra A. Marque a letra A, bateria e bobina. Dica. Além da bateria, componentes que é considerado o coração do veículo, que é a bateria, ela envia energia elétrica para os outros itens do sistema, como distribuidor, bobina e alternador. Veja aqui também, pessoal, bobina e bobina. Então, além da bateria, tem a bobina e tem esses outros componentes aqui, que fazem parte do sistema elétrico. Questão 28. As placas de sinalização têm por função letra A, advertir, regulamentar e indicar. Letra B, regulamentar e indicar. Letra C, advertir e regulamentar. Letra D, indicar e educar. Vejam a questão. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra A, marque a letra A, advertir, regulamentar e indicar. Dica. As placas de trânsito servem para orientar as regras de trânsito, de tráfego. Informar sobre as condições da via e alertar sobre proibições, restrições e obrigações no uso do local, dentre outras funções. Vamos à próxima questão. Questão 29. A sinalização de trânsito é feita por meio de letra A, placas, semáforos e pintura do solo. Letra B, marcos, marcas viárias, placas e barreiras. Letra C, marcas viárias, placas, sinais luminosos e gestos. Letra D, marcas viárias, sinais luminosos, gestos, posições por apito, placas e dispositivos auxiliares. Vejam a questão. Marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra A. Letra D, marque a letra D. Marcas viárias, sinais luminosos, gestos, sons por apito, placas e dispositivos auxiliares. Vamos à dica. No caso da dúvida, pessoal, de uma dúvida, marcar a alternativa mais completa. E nessa questão, pessoal, a mais completa é a letra C. Isso aqui é apenas uma dica no caso da dúvida. Vamos à próxima questão. Questão 30. A forma de sinalização existente que prevalece sobre as regras de circulação e normas definidas por outros sinais de trânsito são os gestos. Letra A, dos condutores de veículos. Letra B, dos pedestres para executar a travessia da via. Letra C, e sinais luminosos. Letra D, do agente de trânsito. Vejam a questão. Veja as alternativas. Marque uma delas. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra D. Marque a letra D. Do agente de trânsito. A dica, pessoal, no CTB, no artigo 89, diz. A sinalização terá a seguinte ordem e prevalência. Primeiro, as ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais. Essa é a mais importante. Segundo, as indicações do semáforo sobre os demais sinais. Ele está em segundo lugar. E terceiro, as indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Passem direto na prova teórica do DETRAN. Inscreva-se no canal Simulado DETRAN Online para não perder o próximo vídeo. Não esqueça de inscrever-se no clube dos canais. Garanta sua aprovação. Meu muito obrigado.